Oi gente, estou indo ali ajudar minha mãe a passar uma misturinha no cabelo que ela viu na internet, ficou toda empolgada e já queria logo testar. É uma misturinha caseira à base de café com outros ingredientes e essa receita é um tonalizante natural por conta do uso do café. Todo mundo já sabe que o café é ótimo para o cabelo, ajuda a fortalecer, crescer, dar brilho, entre outras coisas, ainda mais usando os ingredientes que eu vou mostrar para vocês. Como é a primeira vez que ela está fazendo essa receita, não sabemos ao certo se realmente vai cobrir os fios brancos. Mas caso não cubra hidratado e nutrido, o cabelo vai ficar. Então, bora lá conferir essa receita. Então, bora lá conferir essa receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Bom, como vocês puderam conferir, não deu certo, não tampou os fios brancos. Aí a gente foi ver na receita de novo para ver se faltou alguma coisa. A gente estava tudo certinho até a quantidade, mas não cobriu os fios brancos. Mas, como eu falei, né, se não desse certo, o cabelo ia ficar hidratado e nutrido, né, por conta de todos os ingredientes que foram colocados ali. Mas o que ela queria mesmo, infelizmente, não deu certo. E o que deduzimos é que essa receitinha a mais é um banho de brilho já para os cabelos já pretos. Continue aquele cabelo pretinho, bem brilhoso, hidratado. Mas que cobre os fios brancos, pelo menos na minha mãe, não rolou. Mas é isso, né, tudo que a gente vê na internet, que é 100% certeiro, que vai dar certo para a gente, do mesmo jeito que deu para a pessoa. Mas valeu, né, fazer o teste. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.